O meu sócio, Cal, está aqui no nosso comentário, ele perguntou uma coisa aqui para você sobre essa temporada. Você se identifica mais com essa segunda temporada? Diz mais sobre a sua história profissional? E uma outra coisa que eu ia emendar nessa pergunta, eu não digo só a respeito do All Jogos ou da extrema-direita, você mergulha um pouco no material que te agrediu um pouco, você sendo LGBTQIAP+, e sabendo que o universo de games é masculinista nesse ponto? Vou tentar responder em duas partes. Quanto à pergunta do Cal, eu acho que eu me identifico bastante com as duas temporadas. A primeira porque está muito ligado à minha infância, à minha relação com computadores, ligado até, tem uma questão paternal muito interessante, porque é meu pai que me deu um computador, e meu pai ouviu o podcast, ele não acompanha muito o meu trabalho, ele não entende muito do meu trabalho, a impressão que eu tenho. E quando ele ouviu o podcast, eu acho que ele entendeu muito bem, ele ficou muito emocionado. Então, uma vez eu levei para a terapia, a minha terapeuta concluiu que a primeira temporada do Primeiro Contato foi uma carta de amor ao meu pai. Eu achei muito bonita a interpretação dela. Mas eu acho que tem uma coisa, um vínculo muito forte emocional, eu acho, na primeira temporada. A segunda tem menos, porque eu comecei a usar a internet em 99, como eu falei. Então, muito do que eu estou resgatando, eu não vivi, eu não participei, eu não fui usuário. Então, eu não usei BBS, eu não usei Mirki, eu nem sabia da existência do videotexto até começar a pesquisar essa temporada. Ou do Projeto Ciranda. No máximo, eu ouvi, assim, de relance, mas não sabia o que era. Então, está sendo uma investigação mesmo, assim, um aprendizado e extremamente fascinante, né? Porque eu, como uma pessoa que trabalha com internet, mas não sabia dessas... da existência dessas redes iniciais brasileiras e tudo mais, acaba sendo muito fascinante, né? E eu acho que eu quero levar um pouco desse fascínio, das histórias desses personagens, para o ouvinte, para compartilhar um pouco dessa descoberta. E eu começo a usar a internet justamente a partir de 2000, ali, 99, e é muito interessante como... E já puxando a sua pergunta, Pedro, a internet, para a população LGBTQIA+, ela é muito atrelada à própria sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero, porque é onde a gente começa a se manifestar, começa a se expressar de uma forma mais segura. porque antes disso, quando eu usava a internet, ali, em 2000, né? Quando eu comecei a usar a internet, primeiro, a gente não tinha referências... Não tinha representatividade na mídia. Personagens LGBTQIA+, geralmente, eram... Se eles existiam, eles eram, sei lá, alívio cômico de uma série. Então, a gente não tinha muita referência, não tinha muita informação. E a internet, ela chegava para dar uma quebra nisso, né? De repente, com a internet, você tem acesso a um bate-papo, onde você pode conhecer pessoas iguais a você. Você fala, nossa, eu não estou sozinho no mundo. Tem pessoas na minha cidade que são gays, sabe? Tipo, eu quero conversar com essas pessoas. E daí, claro, tem todo um aspecto também de pegação, de você desenvolver sexualidade a partir daí, mas tem essa questão também social, e uma questão de organização política mesmo. Um dos meus entrevistados na segunda temporada do Primeiro Contato é o André Fischer, que é o criador do Mix Brasil, que começou com uma BBS. E ele me conta coisas fascinantes, assim, de como eles justamente não só criaram esses espaços seguros para pessoas LGBT se conhecerem, que antes estava muito limitado a guetos, né? Você tinha que ir num bar, sei lá, tipo, no centro da cidade, numa portinha, sabe? Para você conhecer pessoas iguais a você. E, de repente, com a internet, com uma BBS, você conseguia se conectar a outras pessoas iguais e se organizar politicamente, porque você começava a ganhar um pouco mais de noção, né? De questões até de direitos, igualdade, né? As pessoas começaram a se desenvolver muito. Eu acho que a população LGBTQIA+, mas ela foi uma das primeiras a se organizar politicamente com a internet, já nos anos 2000. E, na verdade, nos anos 90, né? Com a própria BBS. Então, isso é extremamente importante, assim. Está muito atrelado. E eu não acho que seja uma coincidência, mas muitos dos meus personagens dessa temporada, da segunda temporada, são pessoas LGBTQIA+, por conta disso, né? Eu comecei a perceber como... Inevitavelmente, eu estava conversando com uma diversidade, pessoas diversas, porque a história da internet, ela está conectada com essa diversidade, sabe? É muito interessante.